Se eu soubesse que o meu inimigo estava tão pertinho de mim, teria cozido o meu arroz muito, muito mais cedo. Até quando você vai querer ser chamado de João Miguel, o filhinho de Mamãe? Quando se tornará um tiranossauro Rex, um verdadeiro Leviatã? Força! Força bruta! Cavalar! Animalesca! Animalia! Transforme a calamidade e o infortúnio em caminhos a serem capinados por seu tiranossauro Rex. E não se destrua, não se maltrate com seus peixinhos e seus pãezinhos, esperando o milagre acontecer em sua vida. Seja um milagre na vida do teu inimigo! Pois melhor é, a mãe dele chorando, do que a sua chorando em seu enterro. Deva! Naí vem de hoje, o ponto da rabiola que você fica quando simplesmente engole sapos que não são seus! Você não tivere! E aí E aí Obrigado.